A comunidade agradece ao governo também a oportunidade de promover o produto local e a feira nacional. A comunidade agradece ao governo também a oportunidade de promover o produto local e a feira nacional. A feira nacional também ajuda a comunidade a retornar o rendimento real. A comunidade agradece ao governo e a feira nacional. A comunidade agradece ao governo também a oportunidade de promover o produto local. A comunidade agradece ao governo também a oportunidade de promover o produto local e a feira nacional. A comunidade agradece ao governo também a oportunidade de promover o produto local e a feira nacional. A comunidade agradece ao governo também a oportunidade de promover o produto local e a feira nacional. A comunidade agradece ao governo também a oportunidade de promover o produto local. O mercado é preciso, o mercado é preciso. Então, o mercado é preciso, o mercado é preciso.